Olá, muito bem! Hoje é final de semana, entre rios sediando um torneio de futebol, um dos principais futebol amadores, torneio sul, onde está aqui o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santo Catarinho. Aqui do lado está o professor Danubio. O professor Alau, uma das belas campanhas que o Danubio fez durante 2015, 2014, representando todo o estado do Paraná. E hoje, esse mais belo torneio. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre esse trabalho do Danubio, que o senhor está à frente e seja bem-vindo à Rádio Cultura. Primeiro, é um torneio inédito na nossa cidade. Nós iniciamos hoje essa caminhada, mas sabemos que existe uma dificuldade muito grande e até em relação ao que nós tínhamos na Taça do Paraná. Nós, quando iniciamos a Taça do Paraná em 2015, nós trabalhamos intensamente, tivemos uma condição melhor de trabalhar muitos dias, a preparação foi bem mais vantajosa. Hoje não, hoje nós entramos e não tivemos o tempo necessário para nos prepararmos, mas mesmo assim nós fomos defender aquela condição demandante e esperemos que o Danubio mantenha o mesmo repertório que manteve na Taça do Paraná. Ou seja, nós não perdemos nenhum jogo aqui dentro do complexo esportivo. Camilo, o trabalho do Danubio não para, né? Esse final você mandou uma parada, minha destino do Danubio está na final também, das semifinais do Campeonato Amador 2015. Gostei que o senhor falasse sobre a semifinal do Amador. Isso também serve para o laboratório, para a equipe do Danubio. Nós nos preparamos para tentarmos chegar realmente na final do Paranaense, do Paranaense, não, do Campeonato Guarapuavano. E esse Campeonato Sul Brasileiro, ele nos vai dar uma base, uma noção, principalmente para aqueles jogadores que estão retornando, que estão vendo de conclusão. Então, obrigado. Olá, muito bem. Hoje, Guarapuava se adiando para a primeira vez o Campeonato Sul Brasileiro dos Futebol Amador de Guarapuava, onde estão reunidos os times de São Catarina, Regulando Sul, São Paulo e Paraná. Aqui ao meu lado está o treinador Gonzaga, treinador do time Rua Bossa em Catarina. Treinador, pela primeira vez, seja bem-vindo a Guarapuava, seja bem-vindo a Rádio Cultura. Gostaria que o senhor falasse mais a participação da sua equipe aqui hoje sobre esse torneio. Bom, primeiramente, dizer que é um prazer, uma satisfação vir. Eu, particularmente, não conhecia a cidade e a região aqui. Eu acho que é um lugar maravilhoso. E quanto à competição, é um quadrangular, onde são os campeões do Sul. Eu tive o prazer de observar o ano passado, não era treinador da equipe, de muita qualidade, foi lá em Santa Catarina. E esse ano a gente vem como técnico. Eu acho que é uma experiência nova. Os times são de bom rendimento, principalmente o time do ferroviário, que tem uma grande estrutura. O time da cidade a gente não conhece, mas pelas informações temos certeza que se trata de uma grande organização. Então, a gente espera jogos de alto nível, com muita disciplina, muita aplicação. E que no final, né, a gente torce para que saia um campeão com merecimento, né. Mas, futebol, às vezes, o melhor não vence, é coisa de aproveitamento. E eu espero que o Rui Barbosa represente bem, com dignidade, o estado de Santa Catarina, principalmente a região sul do estado. Como você falou, professor Gonzaga, que aqui está reunido os maiores times do Sul, né. Um dos maiores times. Gostaria de você deixar uma mensagem, mexer de agradecimento para a federação também. E boa comissão a toda. É, eu pude observar, né, a organização, a estrutura que foi montada, né. Eu acho que a federação dando o apoio, a organização local também. Então, eu acho que isso só tem a engrandecer, né, e motivar cada vez mais os clubes a se estruturarem cada vez melhor para poderem, né. Quem sabe, nos próximos anos, continuar fazendo parte. Então, eu desejar o nosso agradecimento e que a gente possa também deixar aqui uma boa impressão. Eu merguei a cabeça aí. Foi um lance bom, desperdiçado, um pênalti, mas não é que nada, que a gente vai chegar no segundo tempo aí e para cima para tentar a vitória. Agora, conversar com o professor ali e voltar no segundo tempo, mas a gente... É, vamos ver o que o professor vai conversar, arrumar o time ali agora na hora do intervalo para entrar no segundo tempo com tudo para ir em busca da vitória. Também que eu pareça, né, e a nossa equipe está jogando muito bem, está tocando bem a bola. Tivemos algumas chances de gols e nós temos que concluir, né, para até dar mais tranquilidade para a defesa ali atrás. Então, nós temos que conversar sobre isso aí, o time está bem, estamos jogando bem, como eu falei, nós estamos conseguindo tocar bem a bola, facilidade. É só ter tranquilidade lá na frente para a gente poder matar. Primeiro tempo é por ribaibosa e agora conversar com o professor e se voltar no segundo tempo com o novo projeto. Não, já tem que voltar do mesmo ritmo. Nós temos que ter mais tranquilidade para as finalizações. A gente está mostrando que tem qualidade, está tocando bem a bola, está chegando, está criando, só basta ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder matar o jogo. Tem um equilíbrio e no segundo tempo nós apostamos com o Marques de volante para a gente melhorar um pouquinho a situação de meio de campo. E as expulsões, a expulsão do Marques e a expulsão do Etienne acabou complicando a nossa equipe. Não tivemos força para esboçar qualquer tipo de reação em cima do adversário. Eu acho que o placar foi justo, o time dele foi bem qualificado, muito bem posicionado. E é só alimentar esse tipo de situação, né, que são as expulsões aí, que complicaram o nosso time. E o Etienne, relembrando o passado, né, grande defesa. Exatamente. Muito bem, goleirão. Mas é, eu acho que quando você está no campo tem toda a dedicação e eles se empenharam, os meninos se empenharam bastante. E não se podia fazer mais nada. A gente sentimos, né, pela torcida que está aí, sentimos por estarmos em Guarapava jogando. E o Danube, há muito tempo que não perdia uma partida dentro da casa do Paranaense, principalmente, né. O Paranaense não perdemos nenhum aqui e eu esperava que nós tivéssemos uma atuação boa, como foi, né, até o momento que nós perdemos o jogador. Tá aí, ó, o Alá.